Música 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 um 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 athiga a solidão e a justiça para o Pachonimo. E a justiça para a prosperidade de nossa sociedade, para a prosperidade dos ensans guerras e que nos diremos, nós podemos poderá-los intervenir aqui, para a vida, a vida, a vida e a vida que nos homens têm portada a vida, a superstiração, para a soltura, nós queremos que não seja esteja para o Senhor, aqui temos a par ação. Temos a partir de uma mudança de sangue, o povo claro que são os seres impérios, Amém! Amém! Aleluia! Aleluia! Amém! Nós vamos priei este dia e nós vamos responder esta rencontra à Deus e vamos pedir ao Senhor que Ele seja o Mestre de esta rencontra e que Deus seja o Cristo e que tudo isso seja dirigido por seu Espíritu Prima do Senhor Ben Amém! Nós vamos ao Senhor te recomenda esta rencontra Senhor, nós vamos ao Senhor te recomenda esta rencontra Senhor, nós vamos ao Senhor te recomenda esta rencontra Senhor e que Ele seja o Senhor O nome de Jesus Cristo de Madaret, amém. 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 Amém.